Matheus, bom dia. Queria que você falasse um pouco pra gente em relação a esses primeiros trabalhos do Renato aqui no Bahia. Como é que tem sido as primeiras impressões, tanto suas como da equipe, em relação à maneira de trabalhar do novo treinador? Acho que é um ministro que gosta muito de posse de bola, de pressão na bola o tempo todo, intensidade. Não é nenhuma novidade pra gente, mas é uma maneira diferente de trabalhar. Então a gente vai ter que se adaptar o mais rápido possível, porque ele gosta muito de intensidade, de ter a bola. Então a gente tem que se adaptar o mais rápido possível, porque o baiano já começa em janeiro. Matheus, fala-se muito sobre o investimento do City em jovens atletas. Notadamente eles têm um repertório grande em divisões de base. Você é um jovem jogador, agora tem a oportunidade de um contrato um pouco mais longo. Não só pensando no Bahia, mas qual a sua perspectiva com relação à evolução em contra-atleta com todo o aparato que tem o City Futebol Grupo agora aí à frente do Bahia? Com certeza, até conversei com uns amigos aqui, que a gente está vivendo a Europa aqui dentro do Bahia, porque é o método que eles utilizam. Então a nossa evolução vai ser absurda, tanto individual quanto coletiva, quanto mental. Então a cada dia, com certeza com o professor que tem uma mentalidade muito boa, uma mentalidade muito aberta em relação à Europa. Então são métodos que a gente tem que adquirir, porque se tem jogadores aqui que vêm para somar e tem o sonho de ir para a Europa, essa é a hora de evoluir, de lapidar. Então acho que esse é o momento. 2022 você começou, acabou perdendo um pouco de espaço, depois veio recuperando. Por que é que você tira de lição de 2022 que você vai fazer diferente para 2023? Cara, sem dúvida, na minha visão, é ter um mental forte, né? Porque com certeza o jogador passa numa dificuldade e às vezes quando o jogador passa por esse momento, ele não tem cabeça e ele acaba caindo de vez. Então é ter um mental forte que eu vou ter oportunidade, eu vou ter como somar. Então é isso que eu vou levar para o resto da temporada. Bahia, você falou sobre a questão do Campeonato Baiano, que vai começar para o Baiano dia 11 de janeiro contra a Juazeirense. O que a comissão técnica e a diretoria de futebol já passaram para vocês em relação ao planejamento? O Baia vai jogar com o seu time principal no Baiano, na Copa do Nordeste? Tem alguma coisa definida em relação a isso? Não, não, não passaram para a gente em relação a quem vai jogar ou vai deixar de jogar. Mas não tenho dúvida, quem jogar vai somar, vai chegar jogadores que vêm com força de vontade, com vontade de vencer. Vamos ver o tamanho que é o Bahia, então quem for jogar vai dar conta, tenho certeza. E todo mundo está preparado, vai estar preparado, porque a pré-temporada começou muito boa. Nesses dois dias foram pegados de muita intensidade, então quem tiver que jogar vai somar. Baia, Paiva falou inclusive na coletiva de apresentação dele sobre o esquema com a linha de três defensores. Foi o esquema que acabou fazendo o trabalho dele de destaque lá no Independente Del Valle. E nesse esquema, o lateral meio que tem que se readequar, seja atuando como um ala, seja atuando ali como um terceiro zagueiro de saída e tudo mais. Como é que você vê se desenvolvendo na mão de Baiva, com essas novas características, talvez em uma posição um pouco diferente, mas explorando essa força física que você tem e tudo mais, você se vê ali como um terceiro zagueiro nessa linha de três ou como um ala, enfim. Cara, acho que eu já joguei nas duas posições, então não é que eu vou ter uma facilidade, mas por eu ter jogado, eu vou saber lidar tanto na linha de três quanto se eu tiver que jogar na segunda ali, meio como um ala. Então, eu já treinei assim, passei muito tempo jogando tanto no terceiro quanto na ponta, então acho que para mim vai ser tranquilo essa adaptação. Se o professor precisar de mim, qualquer um dos lados eu vou estar disposto. Esse ano é um ano atípico, 2023, que vocês vão ter uma pré-temporada realmente quase de um mês, né? O que é que isso pode se fazer diferencial para poder começar uma temporada mais encorpado, começar já sem aquela situação de sentir tanto o período que não teve de atividade? Sim, sem dúvidas, para um ano, com tantos campeonatos, a pré-temporada é fundamental, né? Porque é a hora que a gente ajeita todas as partes físicas, a parte técnica, tudo o que precisa ajustar, porque é um ano muito pesado, então a pré-temporada para a gente é primordial, é a hora que começa ativamente, começa a preparar a mente para todo ano, né? Então quem se prepara melhor vai desempenhar um ano melhor. Bahia, como é que o atleta que está na casa observa a movimentação do clube no mercado? A gente está vendo aí que vários jogadores estão acertando, estão para chegar. Como é que vocês acompanham esse noticiário? E claro, a expectativa pela chegada desses jogadores aí para compor esse grupo, que tem causado muita expectativa no torcedor? Sim, sim, a gente está começando a ter a dimensão do que é o grupo, né? O grupo está começando a implementar os modelos deles, então não tenho dúvidas que eles vão trazer jogadores de qualidade, jogadores que vêm para somar, mas é diferente de tudo que a gente já viu, né? Então, sem dúvida, vai ser só coisas positivas, jogadores que vêm com vontade, jogadores que querem, que vão vestir a camisa, jogadores jovens, jogadores com média idade, então é uma dimensão muito grande que a gente está começando a ter, né? Do que é o grupo e a gente vai se adaptando a cada dia. Isso com certeza dá um gás a mais para a competitividade, até para você que tem um desejo pessoal de crescer ainda mais aqui com a camisa do Bahia, isso com certeza vai te motivar ainda mais, né? Com certeza, é algo muito avançado, muito maior do que a gente pensava, né? Então, é uma motivação muito grande de querer atuar, de querer treinar, de querer estar no dia a dia dentro do clube, dando o máximo todos os dias e com certeza vai ser bom para todo mundo. A gente sabe que jogadores de futebol, eles se comunicam. Como foi recebido no meio do futebol, entre as pessoas que você tem contato, essa mudança do Bahia adquirida pelo Grupo City? Pô, quando surgiu essa ideia, no começo assim, a gente ficava, pô, será que vai acontecer e tal, mas com o tempo a gente começou a ver algumas movimentações no CT, algumas pessoas visitando e aí sai muita notícia, mas de primeiro assim, quando a gente viu, a gente ficou bem apreensivo assim, tipo, pô, será que vai acontecer mesmo? Será que é isso que vai ser o Bahia? E hoje estar aqui nesse projeto, estar aqui nesse grupo, sem dúvidas é um momento ímpar na minha vida, na minha carreira e eu estou aí para somar.